Uma comerciante de 38 anos foi encontrada morta dentro do próprio bar, no Dom Cabral, em Belô. De acordo com a perícia, ela tinha cortes no rosto e no pescoço. O crime foi neste bar, no bairro Dom Cabral, na região noroeste de Belo Horizonte. Edna Vieira de Oliveira, de 38 anos, era dona do estabelecimento. Amigos deram falta da comerciante e procuraram a polícia militar. Mandaram mensagem e ela não estava retornando, entendeu? Infelizmente, aproximadamente umas 6 horas, 7 horas, ligaram o 190 informando que tinha o corpo da vítima deitado aqui dentro do estabelecimento. A vítima foi encontrada caída dentro do bar e com cortes no pescoço. Ela estava deitada com muito, com a região do rosto, com muito sangue. A perícia veio ao local e fez os trabalhos dele e confirmaram que ela estava com marcas de objeto perfuro cortante no pescoço, no rosto. Nos braços, confirmando assim o homicídio. O bar funcionava 6 dias da semana e costumava ficar aberto durante toda a madrugada. Nesta segunda-feira, o último cliente teria ido embora logo depois que o sol nasceu. A gente pegou algumas imagens e vimos que às 7 horas da manhã ela fechou o bar e o último cliente foi embora. Ela mesma que fechou o bar. Então, possivelmente, o fato ocorreu na sequência disso aí. A polícia agora vai analisar as câmeras de segurança instaladas na região para tentar descobrir que horas Edna retornou para o bar e quem estava com ela. Nós estamos analisando porque aí já é um lápis temporal maior. Vários amigos estiveram no local assim que souberam do crime. Assustados, eles não quiseram gravar entrevista. A polícia ainda não tem suspeitos do assassinato. São os...